A escola de dança que recebeu um convite exclusivo para apresentar um espetáculo já estão prontas para embarcarem no dia 4 de setembro, especialmente para o evento. Está vivenciando a vida dos bailarinos da Disney e como também depois das apresentações e dos cursos nós vamos estar curtindo os parques, então é um momento que está unindo o útil ao agradável. Serão dez dias de muito aprendizado. As meninas apresentarão o espetáculo Pássaros do Brasil e com um figurino espetacular mostrando as cinco aves brasileiras, entre elas a arara, o pavão, o jacu, o beija-flor e o pica-pau. O espetáculo da dança tem um destaque para a fauna brasileira em ritmo de jazz. Cada passo e movimento já estão fixos para a pequena bailarina Maria Eduarda, que veste o figurino de um pica-pau. É danço, faço alongamento e ensaio do ovo. Quinze bailarinas já estão de malas quase prontas. Enquanto isso, os ensaios continuam para fazer bonito e representar bem o Brasil. As meninas estão super empolgadas, eu acho que vai ser uma apresentação assim que elas vão fazer com muito amor, porque elas têm esse amor muito grande à dança e estão juntando essa vontade que elas tinham de dançar num espaço diferente, num lugar maravilhoso que é a Disney. Então, eu acho que isso aí é realmente uma realização de um sonho muito grande para elas. Se salvou, uma fata de menina quer colher o seu deixador.